Vendedor Mujes bere exige governo, onde ativa fali programa ida ne, tamba durante ne, comunidade de Barra, Calona, tos, rodicuda, modo no seluctan, maibem modo sirne, estragadeit, tamba programa ida, povo kuda, governo sosa ne, governo halakonona. Tuir Mujes, antes ne, programa ida, povo kuda, governo sosa ne, beneficiatibes povo agricultor sira, maibem ikus ikus ne, programa ne lakon. Povo agricultor sira senti triste, tamba siranea produto emala sosa. Moro vela cura Barrakela, poteto Barrakela, maibem guvernira agoraneane, ami margaraneane moris ba iha proxeto. Kando proxeto laiha, am la moris. Tema iha proxeto in município, sasam folin iha mesletane, moro serne folin. Kalo proxeto laiha, ame hinto, to kalan moes, ema mai, ema mai barrake, tamo barrake oasanmak laiha. Neve ame neve maka, faan sane, marcado, ame larmetem ba, estado, loka neto, ve, proxeto, rumo e município, na amos, amne moris magirene. Moises veremos halo comparação entre governo agorraho, goberno anterior sira lahanesan, tam halo gestão ba orçamento estado, la diak. Ia tinan, hirabakotuk, ampe, ira uluk, nene, ia nene, ia município ototo nene, agricultor nese moris neto. Agora, ia faltina nene, laran nene, arquecultura mate. Tamba, osan laiha, proxeto laiha. Osan, ia makaroria nene, arxirgura ne, húsi proxeto. Proxeto, quando iha, anta, ame most, iha. Mas, quando proxeto laiha, coora moro, madoro, madoro, madoro khala. Agora, ame hindihan, pobo coora estara sosa. Mas, arredare estara sosa isnebe. Tinan dirne, nungga estara sosa. Mora serne, coora hectare, tamtau, makhela, iha, tuomba, arredare serne, mis laba. Estara ira laba sosa. Iha, parlemento nene baane, ato iha, guberno nene baane, so, hada amaludit, maktate indi. Hada amaludit, makkadera. Mas, pobo, ne, porcisa, sila haré. Me, iha, tembu, tuomba, iha, campagna, na, kuliane, batututu, mirar, furak, pa, pobo, sira, kathagraan, idane, kalbado, ne, oen. Tarnata, pobo, sira, susu, fijo, teba, hotoutu, baturte, niba, toine baane, hadang malu makkadera. Kontra malu, idane, lahanudit, pobo, ne, moris. So, hanudit, maka, na, ulu, nse, moris, pobo, ne, ulu, nse, lahanudit. Mas, setara, tinan, lima, remata, tuomba, iha, kuliha pobo, ne, moris, makmahi. Pobo, entrega, tenabe, budi, urbana, baturin, pobo, ne, moris, ne, haluhantia, diskuti malu, fali, mak, ne, ulu, nse, namoris. Mujesmoso, suba, guberno, atua, aprovala, lais, orsamento, geral, estado, tinan, rio, roro, nulu, hodisei, lu, proyeto, sira, ne, be, kumpaña, sira, halona, nune, osan, bele, sirkula, irailaren, hodihalo, roda, ekonomia, bele, normal, falihanesan, uluk. Enquanto, munisipa, iliu, posto administrativo, composto si aileu vila, liquidoe, remesiu, no laulara. Abranga Maral, Batli Sarmento, GMN.